Novo código promocional que estou trazendo hoje para vocês, código promocional da Truco Gord Esse código promocional vai te dar 5 reais para você poder investir, poder sacar esse dinheiro Mas lembrando que a Truco Gord é uma plataforma para o maior de 18 anos Se você não tem 18 anos em adianta, está aqui assistindo esse vídeo Só estou trazendo entretenimento e informações para vocês Não estou incentivando que vocês apostem, beleza? Caso contrário, assiste o vídeo só para entretenimento, beleza? Código promocional vai te dar 5 reais aí, pessoal 5 reais para você poder sacar ou poder continuar investindo 5 reais no seu Pix, mano Isso é verdade, se você quiser ver, está aí na descrição ou no comentário fixado, beleza? Se você quiser ver se é verdade isso aí, mano Assim que cair esse dinheiro para vocês, eu vou falar para vocês Se você quer investir, mano, o melhor jogo, o melhor jogo de todos aqui Eu iniciar uma banca com 400, já estou com 700 O melhor jogo que eu acho aqui, que é o melhor de todos, mano Que é o Mines, mano, que tem a possibilidade de perder, sim Tem a outra que você tem a possibilidade de ganhar, né, mano? O Mines eu gosto de jogar o quê? Com duas bombas Pode ver ali que está duas bombas, beleza? E eu coloco o quê, ó? Vou colocar 10, mano 10, para vocês verem Duas bombas e vou clicar aqui em girar Cliquei em girar aqui para jogar, mano Olha isso aqui, ó Eu tenho a minha estratégia aqui, que é um triângulo E tem uma outra aqui também, ó Meu triângulo não bateu aqui Bora mais 10 Eu vou fazer uma diferente aqui para vocês verem, ó Essa estratégia aqui É uma nova estratégia que eu estava fazendo, mano Bate bastante também Tem a possibilidade de não bater, né? De dar um erro aí E ó, ó Nossa senhora Foi por uma, rapaz Foi por uma, mano Vamos ver de novo aqui Se vai bater a mesma estratégia Se não vai ter bomba nenhuma dessa vez Vamos ver Se bater é lucro, mano Se bater é lucro Já perdemos um juntão Ih, está vazio juntinho, hein, mano Agora é 30 ao todo aqui Vamos ver se ela vai bater de novo Mesma estratégia, tá? Não, nós não podemos ficar mudando as estratégias Que uma hora tem que pagar Se estende, uma hora tem que pagar Então vocês só vão jogando, jogando E vamos ver se bate Ó É, a bomba está vindo aqui muito nesse meio Novamente Já perdemos cerca de 50 contas aqui Só de prejuízo Lembrando que é um site de azar, mano Então não aconselho que você É Entre se não for um maior de 18 anos E pronto R$44 Só que aqui Vamos dar um risquinho a mais Vamos pegar aqui Toma R$64 Só mais uma Toma R$80 Já estamos no lucro Se eu tirar aqui já estou no lucro Só que eu quero fazer R$100, mano Para sair no lucro da hora Aí nós jogamos aqui, ó Hum Pegamos a bomba, mano A ganância Essa é a ganância, mano Vai, vamos jogar de novo aqui Vamos ver se eles conseguem Nós estava com o quê? Estava com R$700 Né, mano Vou fazer o triângulo agora Vou jogar R$60 R$60 Toma R$60 R$60 Fazer o triângulo agora Quero ver eu não recuperar agora Mano Fala se essa estratégia não é boa, mano R$128 Eu vou tirar, mano Só para vocês verem, mano Só para vocês verem, mano Olha isso, mano R$128 Melhor estratégia Vou jogar agora Vou jogar agora Só R$50 Só R$50 Só R$50 Ó Fala se essa estratégia não é boa, mano Fala se essa estratégia não é boa, mano R$95 Nossa senhora, mano Só essa daqui, ó R$107, mano R$107 Também não tem só esses modos Tem outros modos aqui na Truco Guard Tem bastante modos para você poder jogar Lembrando, se você acessar aí Pelo link que está aí no comentário Você vai ganhar R$8 Mas lembrando que é para mais de 18 anos Se você não tem 18 anos Não adianta estar aqui assistindo esse vídeo A Truco Guard Que é para mais de 18 anos Só estou trazendo informações E entretenimento aqui para vocês Não estou incentivando que você aposte Beleza, mano